Sem ter vendido nem sequer um carro com zero dólares de receita e já é a terceira montadora mais valiosa do mundo, ultrapassando inclusive a Volkswagen. Nós estamos falando da Rivian e provavelmente vai ser a rival da Tesla mais importante e mais forte que nós já vimos até o momento. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Planeirama. Hoje nós vamos falar da Rivian, ou Rivian aqui em português mesmo, essa montadora de carros elétricos que foi fundada no dia 4 de abril de 2009, então ela é bem fresquinha. E nesse vídeo eu vou te contar um pouco da história da Rivian, quem está por trás de tudo isso, quem são os maiores investidores, quais são as promessas da Rivian e inclusive motivo pelo qual a Rivian lançou a IPO nesse mês de novembro. E a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto todo para você entender o que é a Rivian, qual é a proposta dela para o mercado e se ela vale a pena estar na sua carteira ou não, combinado? Mas antes é claro que eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque você já sabe que é gratuito. Então por favor faça isso, me ajude, compartilha com pelo menos um amigo que também invista em ações internacionais e que esteja curioso com relação à Rivian. Como eu já mencionei, a Rivian foi fundada no dia 4 de abril de 2009 por um cara chamado Robert Skaring, ele é o CEO da Rivian, mas o que poucas pessoas sabem é que antes de ser Rivian, ela tinha outros nomes. Primeiro ela se chamava Mainstream Motors, depois mudaram para Everwell Automotive e agora ela é conhecida como Rivian. Se engana quem pensa que desde a sua criação o foco principal da Rivian é em veículos elétricos. Foi só em 2011 que eles resolveram focar nesse segmento de mercado específico. Ana, você está falando de Rivian? Eu já ouvi falar alguma coisa a respeito? Eu já vi alguma coisa a respeito? Provavelmente. Se você acompanha não só o mundo das ações, mas também da tecnologia, você deve ter se deparado com carros da Rivian no lançamento do voo tripulado para o espaço federal da Blue Origin, empresa do Jeff Bezos, que aconteceu no dia 20 de julho desse ano de 2021. É óbvio que tudo tem um motivo, né? Em 2019 a Amazon fez um investimento de nada mais nada menos do que 700 milhões de dólares em fevereiro de 2019. Poucos meses depois a Ford Motors resolveu investir uma quantia de 500 milhões de dólares e no mesmo ano a Amazon encomendou 100 mil vans elétricas Rivian. As entregas devem começar a acontecer agora, em 2021, e você já pôde ver como vai ser um lançamento que vai acontecer só no ano que vem, ter uma amostrinha dele com os carros que levaram toda a tripulação para a aeronave e também fizeram o resgate deles lá no lançamento da Blue Origin. Esse lançamento de 2022 trata-se de uma picape elétrica, a primeira picape 100% elétrica do mercado. O nome dela vai ser R1T, que é a picape elétrica, mas também teremos o lançamento da SUV, que é a R1S. O IPO da Rivian aconteceu no dia 10 de novembro, portanto há pouquinhos dias atrás da publicação desse vídeo, e ela já estava avaliada na casa dos 140 bilhões de dólares. Quando houve, então, o IPO lá no dia 10 de novembro, cada ação estava avaliada na casa dos 78 dólares, e na data da gravação desse vídeo estava a 133 dólares. Lembrando que a máxima dela foi de 172 dólares desde o seu IPO. Por esse e por vários outros motivos que a gente consegue prospectar um futuro, a gente entende que a Rivian pode, sim, ser uma das maiores concorrentes da Tesla, talvez até trazendo uma grande preocupação para a maior montadora, aliás, pré-montadora mais valiosa do mundo, na verdade. Será que tem uma rixa aqui entre Jeff Bezos e Elon Musk? O que você acha? Deixa nos comentários aí pra mim. A propósito, título de curiosidade, só vale a pena a gente mencionar que a Rivian só fica atrás, portanto, da montadora Toyota, que tem uma avaliação de 306 bilhões de dólares, e o primeiro lugar ocupado já pelo nosso famoso conhecido Elon Musk, com a sua montadora Tesla, que já está na casa de 1 trilhão de dólares. A Volkswagen, que acabou ficando pra trás ali, está bem pertinho da Rivian, mas ainda na casa dos 139 bilhões. E a título de curiosidade, que também só o caso, né, de você querer saber quanto vai sair a bagatela desses novos carrinhos fofinhos da Rivian, vai sair o R1T na casa inicial dos 67,5 mil dólares, enquanto o R1S, que é o SUV, vai estar na casa dos 70 mil dólares. Uma curiosidade bacana, só que vale a pena mencionar, relacionado ao design desse carro, é justamente o fato dos faróis serem ovais. Isso é proposital pra que todas as câmeras e os sensores fiquem bem posicionados de forma estratégica. E aí, o que você achou, curtiu, já conhecia, gostou da história? Deixem nos comentários pra mim. O vídeo de hoje foi bem curtinho, só pra gente dar uma introdução à Rivian, pra você saber também o qual é o alfurô aí do momento nas últimas semanas. E eu espero que você tenha curtido, se gostou, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir no Instagram também, que é muito importante. Eu te vejo na próxima. Bora planejar? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho